A CIDADE NO BRASIL 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 Mas o que você acha, conhecer um gostoso de todas as pessoas que estão com os seus convidados, um campeão, um campeão, o campeão e o campeão, o ruso. Portanto, eu sou muito essa experiência, para a nossa espécie, para dar muitas espécies ao sujeitário, mas só muito bem, eu sou rápido de reclamar, muitas espécies da estrada, muitas espécies, mas a minha vida é excessiva. Mas o nosso é muito mais que nós estamos nos empolgando, nós estamos nos estando aqui no final, que seja tão ruim de pouco mais, E aí 주무송, como eu teщо fazendo, você sabe que eu não sei se divertir, mas eu não sei se nesse momento. Eu sei que então eu vou te dizer, assim, não sei o que é, mas eu dois ter no final. Es um propensiola, eu outro não sei o que tem, mas eu não sei, não sei o que eu estou, mas eu devo te dizer que não é, eu não sei se tui, eu não sei se. o que başlava, é que se faz ou não, não é o nosso país? Não, não é. Mas isso tá falando sobre o negócio aí. Eu acho que é uma coisa muito simples, porque tem um... Você vai escolher deай-la, mas por quê? Então, você tem que ir para melhorar a tua casa, mas por lá, mas ele vai estar indo para a tua casa. Eu estava indo para a tua casa. e aí você vai continuar por uma casa amada com a tua casa, e aí você deve usar uma casa. Então, eu falo assim como você tem que ies de seu corpo, mas como a sua casa, Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. eu estava tentando, não farei mesmo. Eu estou tentando ir agora. Eu estou usando uma grande produção de pessoas que estão aqui no meu meu canal. Tem coisas que estão aqui no meu canal, não sei o que isso é que é muito grande, você está tentando, você deve ter que ir. que vocês estão aqui. Porque se Deus está falando, então o que vocês estão se sentindo, podem ter que se sentindo? Eles não podem ter que ficar, vocês são diversas. O que é o Pai, o Pai e o Pai, o Pai, o Pai e o Pai! a participação da luta do grupo da venda que nos revelou no chão e para os caras libres que estão passando a gente.